E aí, beleza galera? Hoje eu tô falando pra vocês aqui ó, o primeiro vídeo aí de 2021, né? Vamos tá começando aí com um tutorialzinho bem bacana, vou tá ensinando aí como fazer um portão de castelo automático, né? Dá pra você utilizar em outras coisas também, que é muito bacana, tem um sistema aí de abrir e fechar da hora, então continue assistindo o vídeo, se você gostar, não esquece, deixa ele gostei, compartilha aí também com seus amigos, né? Dá pra dar aquela força, então é isso e bora pro vídeo! Então aqui ó, vamos começar o nosso primeiro tutorial aí, né? Do ano, pra fazer aí ó, tá aparecendo os itens, na tela, então pausa aí certinho, vê quais são os itens, eu tô usando ali cascalho, né? Que é um bloco de gravidade, dá pra usar pó de concreto também, a cerca ali é pra ficar mais parecido com o portão de castelo, mas dá pra colocar qualquer bloco no lugar da cerca, e daí você vê certinho os itens aí ó, e já era! E também vocês vão tá fazendo aí ó, um buraco, né? Vocês podem ver aí ó, 6x3 com 5 de profundidade, então vê certinho aí ó, dá pra você fazer as marcações, pra você não estar se perdendo, depois é de ficar pronto ó, vai ficar assim ó, deixei tudo marcado, vamos tá vindo aqui ó, na parte de baixo, e vamos colocar aqui já, é, os pistão, né? Vamos colocar aqui ó, primeiro os pistão grudento, tá? Virado aqui pra cima ó, vendo aqui nesse canto aqui ó, e coloca aqui, eu vou fazer com 4, dá pra fazer com quantos quiser o tamanho do portão aí, daí vai de cada um, então vou fazer com 4 ó, aí ó, 4 pistão grudento, e esse aqui que vai ser o tamanho do meu portão aí de castelo, que eu acho que fica mais bacana, daí eu vou colocar aqui agora, pistão normal aqui em cima, uma virada pra cima, e pronto ó, ficou assim galera ó, e agora pega o, aqui ó, o cascalho né, e pode tá completando aqui de cascalho aqui ó, 1, 2, 3, até aqui em cima tá? Lembrando ó, que tem que ser bloco aqui ó, com gravidade, que cai pra baixo, então por isso que eu tô usando aqui ó, o cascalho, pronto ó, só preencheu aqui ó, só fez isso daqui, agora aqui na parte de cima, você vai tá colocando a parte que vai fechar né, o portão do castelo, eu vou tá utilizando aqui cerca né, daí você usa aí da sua preferência ó, coloca um, uma fileirinha, vamos colocar mais uma, com 3 aqui ó, e agora o último ó, e pronto ó, então ficou assim ó, essa primeira parte, e agora a gente vai começar a ativação aqui, a ativação do pistão aqui embaixo, vem aqui ó, pega o repetidor da redstone, vem bem aqui nessa parte, vai tá colocando aqui ó, em todos aqui então, e deixa aqui no 2 tá, pra atrasar o sistema, então você coloca o repetidor, e deixa aqui ó, no segundo aqui ó, pra atrasar o sistema, vai fazer isso em todos tá, então eu vou colocar aqui assim ó, e vamos tá deixando aqui ó, todos aqui no 2 ó, aí, pronto, e vamos tá puxando o redstone já ó, já vem aqui, e puxa com o redstone, aí ó, pronto, e aqui ó, a gente vai colocar, um repetidor virado pra lá, desse lado, e não mexe nesse daqui, esse daqui não precisa, vamos tá colocando um bloco aqui, e pronto ó, em cima aqui agora ó, bem em cima aqui do repetidor, a gente vai colocar outro bloco, e vamos tá puxando aqui ó, de blocos aqui ó, pra colocar mais uma parte aqui, de ativação tá, então puxa aqui ó, aí ó, pra colocar mais repetidor, vai ficar assim ó, fez essa subidinha, e beleza, e aqui em cima, a gente vai colocar também ó, repetidor tá, vamos colocar repetidor, bem nessa parte, mas esses daqui, a gente não vai precisar mexer, então tá tranquilo, então só puxa aqui ó, redstone, tá vindo aqui, até aqui embaixo, e pronto ó, ficou assim essa parte, então a gente ativou, as duas fileiras aqui, de pistão tá, na parte de baixo, e aqui na parte de cima, então tá tranquilo, vamos tá virando aqui agora assim ó, aqui na parte da frente, e vocês vão ver, que já vai tá ativando aqui ó, os pistão né, então vem aqui ó, vem aqui, você vai contar um, dois, três, no terceiro bloco aqui, você coloca um bloco, e nesse bloco aqui, você vai colocar uma tocha, e vocês vão ver, que vai ativar o sistema ó, fez isso daqui, no de vocês, é que tá funcionando, não tem nada errado, tá tranquilo, então vem aqui agora, em cima aqui, desse bloco, você coloca um redstone, e aqui, bem aqui ó, onde tá esse bloco aqui, você coloca outro, aí bem aqui ó, nessa parte, você vai colocar, uma tocha, bem aqui, e pode ver que desativou, se desativar assim ó, o de vocês, tá tudo certo, e agora em cima aqui, a gente coloca, um redstone, tá, e pronto ó, e agora eu vou tá pegando aqui, os itens que eu vou tá utilizando aqui, nessa outra parte, e ficou assim ó, toda a parte aqui de redstone, de ativação dos pistões, olha aí ó, pronto ó, já peguei aqui os blocos né, dessa parte, tá aparecendo aí pra vocês, então pausa aí certinho, e vê quais são os itens, e vamos começar aqui ó, é, pega aqui ó, bem nessa parte que a gente parou aqui, coloca um bloco aqui em cima, vou tá colocando esse bloco verde, que é pra indicar aqui que o verde, é pra abrir o sistema né, pra abrir a porta, então coloca aqui ó, em cima aqui do redstone, e nele aqui eu já coloco, um botão, então quando eu clicar aqui, vai abrir a porta tá, então clico aqui e ele abre, então é isso aqui que indica o verde, e agora vem aqui na parte de cima, eu já dei uma adiantada aqui no sistema, vocês podem ver ó, eu só completei aqui com blocos né, eu fiz aqui os blocos que eu vou utilizar no castelo, qualquer bloco dá pra você tá utilizando, já coloquei aqui ó, em cima aqui da cerca, e coloquei esses dois blocos coloridos aqui, e um aqui em cima, porque a gente vai tá tirando aqui ó, esses dois blocos aqui agora ó, é só vocês fazerem assim tá, então tira esses blocos, e vamos tá colocando pistão normal tá, vem aqui ó, coloca aqui agora, pistão normal virado aqui pra baixo, e a gente vai tá completando aqui ó, toda essa parte com pistão, então faz aqui ó, opa, virado pra baixo, aí, tá completando aqui, pronto, e vamos colocar mais um aqui ó, e já pode tá tirando isso daqui de cima ó, então eu só fiz isso aqui mesmo, pra colocar os pistão, e agora a gente vai fazer a parte, que vai ativar, essas duas fileiras aqui de pistão, então, vamos começar essa parte aqui, desce aqui ó, bem aqui no bloco verde, a gente vai tá colocando o bloco vermelho agora, que o bloco vermelho indica que vai fechar né, o portão, então é pra isso que serve, e já era, então coloca aqui ó, um botão, pronto, em cima aqui a gente vai colocar uma tocha, em cima aqui do bloco vermelho, coloca outro bloco em cima da tocha, vai ficar assim ó, e nesse bloco a gente coloca outra tocha, aí ó, e ficou assim ó, apagou a tocha, tranquilo, e agora a gente vem aqui ó, coloca um bloco do lado da tocha, e vamos tá puxando aqui ó, colocou o bloco do lado, puxa até o fim aqui ó, com blocos tá, pra fazer o sistema aqui agora ó, aí ó, vai ficar desse jeito, e antes de colocar o redstone, a gente vem aqui ó, tá aqui a tocha, coloca outro bloco aqui em cima da tocha, e agora pronto, agora a gente vai fazer aqui ó, vai colocar o redstone, então vamos tá puxando aqui ó, só puxar com o redstone aqui, ó, já conectou, beleza, e aqui em cima também ó, coloca aqui redstone, e vamos agora ativar a parte de cima, então bem aqui ó, que você vai colocar um bloco, bem nessa parte, vocês podem ver que cortou ali ó, tá certo, e agora puxa aqui ó, também com blocos ó, até o final, foi, então a gente fez essa parte aqui, vamos tá colocando também redstone, só vem aqui e puxa agora ó, colocou essa outra fileira aqui ó, e já ativou as duas fileiras ali, de pistão ó, só conectou, pronto ó, desceu aqui, já era, então ficou assim galera ó, essa parte aqui ó, só pra você não se perder, colocou aqui, só pra fazer a conexão dos pistão, e tá assim ó, o sistema ficou desse jeito, então a gente já fez essa parte de ativação aqui em cima, colocou aqui o botão, é, aqui o bloco verde, que é que vai abrir, o portão, e o bloco vermelho, que vai fechar, então é isso tá, por isso que eu fiz duas cores ali né, fica mais fácil, e agora, antes de finalizar aqui, a gente vai fazer isso tá, vamos tá pegando um repetidor, então vamos pegar aqui rapidão, pega um repetidor de redstone, e vamos tá colocando bem aqui ó, nessa parte ó, nessa fileira de baixo aqui ó, bem nesse bloco aqui ó, você vai tá colocando um repetidor, por que a gente vai fazer isso? pra não bugar o sistema, então você coloca aqui o repetidor, deixa ele aqui ó, no segundo né, pra atrasar o sistema, fazendo isso, você não vai bugar aqui na parte de fechar tá, então, você tem que colocar esse repetidor aqui ó, tá, colocou o repetidor e tá pronto, e agora, é só esconder o sistema tá, a gente vai testar aqui, pra ver se tá funcionando, então aqui ó, vocês podem ver que, o portão aqui de, castelo tá aberto ó, você pode passar aqui por baixo né, tranquilo, agora vamos tá fechando, então o bloco vermelho, é pra fechar, então clicou aqui, fechou, então tá funcionando, ó o jeito que é, e agora, eu quero abrir né, vem aqui no bloco verde, então você clica aqui ó, e abriu galera, então ó, show de bola, comenta aí embaixo galera, o que vocês acharam, dá pra você tá fazendo aí no teu mundo aí ó, não só no sistema, pra fazer por castelo, mas dá pra fazer, uma porta com esse sistema, porque dá pra trocar essa cerca aqui, por blocos, também fica legal, e agora, vamos tá pegando uns blocos aí né, da sua preferência, pra tá fechando aqui, eu vou mostrar aqui rapidão, pra vocês também, eu vou escondendo o sistema, vocês podem ver que ficou bem compacto ó, pra finalizar aqui ó, vou tá utilizando esses blocos aí ó, da sua preferência né, vou tá escondendo o sistema, dá pra você fazer do jeito que você quiser, ou fazer um formato de um castelo, aí vocês vão vendo aí certinho né, eu vou dar uma acelerada aí, mas é bem fácil de fazer, então vamos lá, vou começar aqui pro chão né, esconder ali, e aí Amém. E pronto ó, já escondi aqui a parte da frente né, ficou aí ó, uma fachada aí de castelo né, ficou bem bonito, e tá aí ó, daí vocês decoram né, fica mais legal, vem aqui na parte de trás aqui, e é só você fazer essa parte aqui que a gente escondeu aqui na frente, igualzinho aqui ó, nessa aqui de trás né, daí você vai tá escondendo também o sistema aqui na parte de trás, aqui na parte de cima aqui ó, você vem com uma laje ó, bem nessa parte em cima do redstone, você coloca bem aqui ó, tem aqui um bloco, uma laje, fecha aqui ó, desse jeito tá, você puxa aqui ó, e já vai tá escondendo todo o sistema, daí deixa assim ó, daí agora é só levantar essa parte aqui ó, e tá pronto aí então o nosso portão de castelo aí né, que dá pra você tá fechando e abrindo aí com esse sistema legal, vamos tá fechando ele aqui ó, esse daqui eu fiz com cerca né, daí você completaria com cerca aqui do lado aqui ó, que daí fica mais da hora ó, só completa aqui né, ó, daí ele fica fechado mesmo hein, fechou aqui, aqui também é a mesma coisa, fecha aqui ó, aí ó, vamos abrir ele aqui de novo ó, vem aqui, abre aqui no bloco verde, aí ó, agora sim hein, agora ficou mais bacana, vem aqui, fechou, e já era ó, tá aí, então esse daqui ó, fiz mais simplesão né, não decorei tanto, mas olha esse daqui ó, que eu fiz aqui ó, pra mostrar pra vocês, olha aí ó, olha que legal, coloquei um rostinho ali com, com escada cara, olha que legal ficou, bandeira do Brasil né, se você quiser aprender, tem vídeo aqui no canal ensinando como que faz pra desenhar nas bandeiras, clica no card e vai lá ver que tá bem bacana, coloquei corrente ó, olha que legal que ficou, esse aqui ficou bem dark hein, ficou show, e olha que legal que eu fiz aqui ó, a porta, eu não fiz com cerca, eu fiz com escada, vou mostrar aqui na parte de trás pra vocês ó, olha o que ficou, olha aí ó, eu fiz com escada, é bem fácil pra fazer ó, ó, coloquei as escadas assim, ó, o jeito tá, e olha o formato que deu né, esse portão aqui, eu achei muito bonito esse portão aqui, olha que legal, comenta aí embaixo né, o que vocês acharam ó, vou fechar ele aqui pra vocês verem, então vem aqui ó, vamos tá fechando aqui ó, aí, no bloco vermelho, e olha que legal, dá pra fazer vários formatos né, utilizando escada, daí você vai de cada um né, você vai testando pra ver se fica um formato legal, até eu acho que dá pra fazer uma, uma cara de creeper, se não me engano dá pra fazer com escada, escada aqui, eu achei legal esse daqui que eu fiz aqui ó, ficou tipo uma janelinha, mas não dá pra passar ó, olha que louco, e ficou assim ó, e dá pra você colocar um bloco fechado também, outro bloco, daí vai de cada um, não dá pra, não precisa só utilizar com o portão de castelo, dá pra você utilizar em outros lugares também tá, então tá aí ó, vamos tá abrindo aqui ó, esse ficou muito louco cara ó, daí dá pra você passar aqui ó, tranquilo, e tá aí né, e lembrando né, que aqui eu coloquei aqui os botão pro lado de fora, mas lembrando que castelo não tem como entrar por fora, você tem que pedir pra alguém que tá lá dentro abrir pra você, então se você quiser tirar é só, fecha aqui nessa parte, e só deixa mesmo por dentro né, daí vai ficar certinho mesmo, como um castelo de verdade, e tá aí ó, olha que legal que coisa, olha a decoração aqui de fora hein, show, então vou tá fechando aqui ó, vou deixar ele fechado, aí ó, deixar ele assim, e é isso aí galera, o vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês aí, como fazer um portão de castelo no Minecraft, se você gostou, não esquece, deixa que lhe gostei, compartilha com seus amigos, e é isso aí, vou ficando por aqui, e falou galera, não esquece, me segue no Twitter, e é isso aí, e fui! Tchau, 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 tchau!